Mioma. Esse nome assusta, né? Pois é. Mas você sabe o que é um mioma uterino? O que ele provoca? Será que a cirurgia é sempre necessária para a sua retirada? Doutora Mariana Maldonado aqui falando para vocês. E se você ainda não ativou a sua notificação, termine esse vídeo e faz isso. Ativa o sininho. Assim você ficará sempre por dentro das minhas novidades por aqui. E o mioma uterino, minhas amigas, também conhecido como fibroma, é um tumor benigno da musculatura lisa e que cresce dentro do útero. Apesar do nome assustador, ele é muito mais comum que se imagina. Estima-se que até 80% das mulheres com mais de 30 anos tenham mioma, mesmo sem saber. Não podemos dizer exatamente o porquê eles se formam, mas sabemos que mulheres da raça negra e com história familiar de mãe e irmã com mioma têm mais chance. Eles podem se localizar em três regiões dentro do útero. Mais internamente, os chamados miomas submucosos, na região da musculatura, que são os intramurais, e mais na superfície do útero, que são os miomas subserosos. Querem ver? Produção, põe para mim aí, por favor, a foto do mioma, do útero, cheio de miomas, para a mulherada saber o que eu estou falando agora. E essa informação sobre a localização é muito importante. A maioria das mulheres não sente absolutamente nada e só descobre o mioma quando faz uma outra de rotina, mas dependendo de onde ele estiver, ele pode ser sim causador de alguns transtornos. Quer um exemplo? Mulheres que têm dificuldade para engravidar, ou então aquelas que têm um aumento súbito do seu volume menstrual, do tempo de sangramento, com saída de coágulos, uma cólica que aumenta muito, ou então aparece tunada, elas podem ser portadoras de um mioma submucoso, esse que fica lá dentro do útero, costumam ser os mais chatinhos, e normalmente, independente do tamanho, quando apresentam sintomas, tem indicação de retirada. Os miomas subserosos são aqueles que ficam na superfície do útero, quando maiores, podem provocar compressão de outros órgãos, como a bexiga, o intestino, e às vezes também tem que ser tratados. Os que costumam ficar mais quietinhos são os intramurais, aqueles que ficam lá no meio do útero, lá no meio da musculatura, principalmente quando eles estão menores, quando são pequenos. Aproveitando que eu comecei a falar no tamanho dos miomas, eu tenho certeza que tem algumas perguntas que vocês querem também que eu responda aqui. Será que eles podem crescer? Quais são os riscos de se ter um mioma? Por que então não se opera logo esse negócio e tira de lá? Calma, gente. Por mais que eles possam crescer, sim, isso é verdade, mas eles costumam ter um padrão de crescimento, em média 1 a 2 centímetros por ano. Por isso, o acompanhamento é importante, para pegar aqueles engraçadinhos, sabe, que resolvem sair do padrão e crescer mais do que é o esperado. Esses, muitas vezes, precisam ser tratados, mesmo sem sintomas. E quais são os riscos de se ter um mioma? Meninas, fora os transtornos, que eu falei ainda há pouquinho para vocês, o risco de ter um câncer, por exemplo, que é a maior preocupação, é muito baixo. É tão pequeno que a gente nem considera. Não se indica uma cirurgia de mioma pensando no risco de câncer. Normalmente, a cirurgia está indicada para aquelas mulheres que têm miomas muito grandes ou com bastantes sintomas. Até porque a gente sabe que quando chega a menopausa, o que acontece com os miomas? Eles regridem. É isso mesmo. E por que isso acontece? Porque os miomas são alimentados pelos nossos hormônios, os hormônios femininos. Quando a menopausa chega e esses hormônios diminuem, eles também diminuem. Então, para que a gente vai operar uma mulher que não sente nada, tem um mioma estável e está próxima da menopausa? Tudo isso é levado em consideração. Viram? Ele não é um bicho de sete cabeças, como pode parecer. Mas não tenha dúvida que o mais importante é estar sempre perto do seu médico. Se você tem mais de 30, converse com seu ginecologista sobre esse assunto, sobre o que fazer para poder descobrir e até mesmo acompanhar um possível mioma que você tenha. Ele será sempre o seu melhor aliado, viu? E se você gostou do vídeo, aproveita, compartilha, dá seu like, curte e me ajuda a ajudar outras mulheres que também precisam dessa informação. E se você gostou do vídeo, aproveita, compartilha, dá seu like, curte e compartilha, dá seu like, curte e compartilha, dá seu like, curte e compartilha, dá seu like, 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 dá